Meus amigos do canal, ó Isso aqui é as prainhas, gente Tá vendo lá, ó Tanto de lugar lá, toca de paca, ó Lugar aqui, ó Ó pra vocês verem, gente Ó o tanto de raça de paca Que tem aqui, ó Piseiro que elas fazem aqui, gente Raça de paca aqui é o que tem E muito, ó Deixa pra vocês verem Eu vou lá do outro lado, lá pra mostrar pra vocês Meus amigos do canal, o travessei aqui, ó Ali tá os Os raços das paca Elas passam pra lá, elas passam pra cá, gente O negócio é que tem muita árvore caída Arvioca Isso faz, toca nesses pés de árvore aí, ó Tem muito, 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 muito mesmo, gente Paca tem com força aqui, ó Olha lá, ó Tanto de árvore caída lá, ó Olha lá Elas passam, toca de baixo lá, ó Elas passam, os buracos lá, ó Isso aí, gente Compartilhando com vocês aí, ó Aqui, gente Um monte de Subidor de paca, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tem Muitos lugares assim, ó Olha lá Um buraco, ó Ó Árvore caída, ó Cheio de folha tampada, ó As moradias das pacas, gente, ó O que mais tem, gente? Árvore caída lá, ó É as moradias das pacas Olha lá, ó Tampado de folha O bicho fica dentro desses troncos aí, ó Aí, meus amigos, ó Tanto de rastro Elas vai pra lá, ó Elas pulam aqui pra cima, ó Não, tá prainha aqui pra vocês verem Tem muita loca debaixo aí, ó Toca Essas árvores caídas aqui, ó Que é o lugar Preferido das pacas Mais adiante aqui Pra nós ver aqui Essas prainhas aqui, ó Aqui é um dos passadores delas Vamos dar uma olhada aqui Ver se tem algum rastro Ó lá Tanto de árvores caídas lá, ó Pra vocês verem Tem muita toca ali debaixo, ali, ó Toca o que tem aqui Ó lá, ó Isso aqui é novo, ó Olha o tamanho dos rastros, assim, ó Tanto de rastros, gente Ó de paca É Bastante paca Ó lá Lugar preferido delas aí, ó Pastor Meus amigos, ó lá Tá a prainha ali, ó Ó Buraco batido, ó Ó A toca batida aí, ó Pra vocês verem, ó É muita toca, gente Tá a prainha ali, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó